Vamos dar uma entrada na prefeitura de Hamamatsu para conhecer a prefeitura e pegar informação do que a prefeitura ajuda os estrangeiros residentes na cidade de Hamamatsu. Estamos aqui com a Hikari, que vai dar as informações do que a prefeitura de Hamamatsu ajuda os estrangeiros residentes na cidade de Hamamatsu. Hamamatsu é a maior cidade onde concentra a maior população, a maior comunidade brasileira. Então, quando os brasileiros vêm de mudança para a Hamamatsu, é entregue esse envelope contendo várias informações. Escola, imposto, prevenção de desastre, aula de japonês, associação de bairro e outras informações importantes. Fora esse envelope, temos também o canal Hamamatsu, que pode ser acessado também pela internet. Além disso, nós publicamos todo mês o boletim informativo, que seria uma parte do boletim informativo em japonês. Todos os meses é publicado. Temos também o segundo plano de visão intercultural de Hamamatsu. Nós elaboramos esse plano para a concretização de uma cidade intercultural. Nós temos também a HICI, a Associação Internacional, que é uma fundação associada à prefeitura de Hamamatsu, que fornece também várias informações, consultas, prevenção de desastre, entre outras. Hamamatsu tem uma população de 804.968 habitantes. Estrangeiros, temos 23.204 estrangeiros. Brasileiros, 9.062 e peruanos, 1.711. A prefeitura disponibiliza cerca de 30 tradutores em cada setor. Funciona de segunda a sexta, 9.65 e ou pode ligar para o telefone 053-457-2359. Estamos à disposição. Muito obrigada. Essa árvore de pé foi doada pelo consulado de Hamamatsu como sinal de amizade entre os brasileiros. E o próprio prefeito da cidade plantou essa árvore de pé, que vem crescendo junto com a cidade. Para quem quer conhecer toda a cidade de Hamamatsu, tem um visual bonito e lindo, vem aqui no AC City. Ele tem 45 andares, das 10h às 6h da noite. O valor para adulto é R$ 500,00 e para criança R$ 300,00 e para você subir no elevador até o 45º andar. Para tirar lindas fotos e ver como o Hamamatsu é lindo e maravilhoso. E do lado temos a famosa estação de Hamamatsu, cheia de loja. E à noite a estação fica iluminada, super bonita, aonde várias pessoas vêm tirar foto da estação. E na frente ou do lado da estação, vira e volta acontece eventos de várias nacionalidades. Como esse, o Festival do Peru. Foi um festival para Laribon, com muita dança tradicional, comida e bebidas. Uma estação superagitada com vários eventos japoneses e de vários países. Há muitos pontos de lazer em Hamamatsu. Uma pequena praia, onde o pessoal vem aproveitar o domingo para nadar, aqui em Bentengima. Praia para surfer. E encontramos também, spots radicais no lago Hamamatsu, Oko. E encontramos também, spots radicais no lago Hamamatsu, Oko. E encontramos também, spots radicais no lago Hamamatsu, Oko. Também tem uma parte do lago Ramana, de Hamamatsu, que liga ao mar. Onde as pessoas adoram vir pescar. E aqui em Arai, temos esses barcos de pesca, que os brasileiros vêm alugar, para fazer pescaria em alto mar. Como vocês podem ver, os nossos amigos brasileiros da Turma Louca. A gente está aqui no posto de Arai, para pegar o barco, para fazer uma pescaria. De Xira. De Xira, no alto mar, né? Essa aqui é a galera. Aí chegou o barquinho agora. Vamos levar a bagagem e tudo para o barco, para ir para o alto mar, fazer a pescaria com o pessoal doidão aqui. Para você alugar esse barco, custa na faixa de R$ 10.000 a R$ 15.000 por pessoa. E os brasileiros que gostam de pescar em alto mar, vêm aqui alugar os barcos de pesca, para ir pescar em alto mar. Muito da hora! E aqui também temos um lindo lago chamado Sanaru. É onde o pessoal vem fazer caminhada ou cooper de manhã. Fica cheio de pessoas. São 7 quilômetros para você andar ou fazer um cooper. em volta do lago e cheio de árvore e paisagem bonita da natureza. E no percurso, há vários banheiros como esse. Então, não passa necessidade de quem vem caminhar aqui. E aqui do lado do lago, temos uma padaria e uma cafeteria muito da hora, chamado Sanlouro. Quem não conhece, vem conhecer que é do lado do lago, você acaba de fazer uma caminhada e vem bater uma boquinha. Você paga o pão, são pães deliciosos que tem aqui. E o café é de graça, você pode tomar quantas vezes você quiser. E eu vou escolher meu pão. Eu vou fazer tipo um sussume, como o japonês fala, um delicioso. Esses pães aqui, você vai pedir para esquentar na hora de pagar e eles põem na chapa para prensar e esquentar. Vai ser tipo um misto quente. É delicioso. Aqui não é só isso, né? Como vocês estão vendo, os pães são deliciosos. Dá para você comer bastante e no preço barato. Depois que pagamos, a gente vem aqui onde está o café. Temos café gelado, café quente. Para correr, é a escorrer. E é só pegar o copinho, tirar o café. Tirar o café, temos o açúcar e tem água também. E pode tomar quantas vezes quiser o café. E o café daqui é gostoso também. Como é que é o seu nome? É... Paul González. Você vem sempre tomar café da manhã aqui? É... sim, regularmente. Regularmente, sim. Venimos. Um lugar bonito e esse... A comida é gostosa. E aqui em Nakatajima, perto das dunas, temos um lindo parque para as crianças com um estacionamento amplo e gratuito. É um pãe grande, como podemos ver no Kamban. Tem várias coisas para se fazer aqui. Um parque de diversão legal para as crianças. É... ciclovia, né? É... onde você pode andar de bicicleta e alugar a bicicleta baratinho. Olá, hoje é... O famoso samurai Tokugawa Iassu viveu por 17 anos. Para entrar no castelo... O adulto paga 200 ien em Hakuen dos 15 anos para cima. Criança não paga. Esse é a torre de observação, onde podemos ver toda a cidade. Esse daqui é o tempo Kamoe Kanou. Aqui fica aqui, perto do centro da cidade de Hamamatsu. É um tempo bonito, onde o pessoal costuma vir tirar foto e passear. É... fica como um ponto turístico também, principalmente para quem gosta de tirar foto. E aqui em Nakatajima, temos a famosa dunas. Uma das maiores do Japão, onde muitos turistas vêm visitar. As dunas são uma atração turística popular de Hamamatsu, com 4 quilômetros. É considerada uma das três maiores dunas do Japão. Essa é a caverna Ryogakushida. É a maior caverna de estalactites da região de Tokai. A caverna é enorme. Tem mais de mil metros de comprimento. Mas apenas 400 metros está disponível para o público. O dinheiro para entrar na caverna custa R$ 1.000 ien para adultos e R$ 600 para criança. É... não é caro. A caverna é bacana e, como vocês estão vendo, lota de turistas. Porque é a maior caverna da região de Tokai. E no caminho podemos ver esses estalactites. A temperatura da caverna é sempre 18 graus por centímetro o ano todo. Então, qualquer época que você queira vir visitar aqui a caverna, vai ter uma temperatura agradável. Essa é uma ponte legal que dá para tirar lindas fotos. Uma ponte bacana do rio Teiril para conhecer. Localizada a margem da estrada e do rio Teiril. Pegado a estação Mitieik. Com algumas atrações em volta. Estamos no Parque Forestal de Ramakita. Para mostrar a ponte. A ponte é legal. É meio que famosa. O pessoal vem passear aqui para vir tirar foto na ponte. E para quem gosta de fazer caminhada, trilha. É uma montanha, uma floresta, né? Cheio de trilha e caminho. Além de todas essas trilhas, tem umas mesinhas no caminho. Que você pode fazer um piquenique, né? Ou parar para descansar ou comer alguma coisa. Vamos conhecer então a ponte. E essa é a ponte. O pessoal vem passear. Legal. Ela balança. E é alta pra caramba. Por isso que é interessante. Muito bacana. Esse daqui é o Rio Teiril de Ramamatsu. Um dos locais mais preferidos no verão dos brasileiros. Que a galera vem fazer churrasco. E vem desfrutar da água do rio, né? Dar uns mergulhos. É meio raso, mas tem lugar que dá para dar uns pulos, né? E a galera curte muito. Vamos filmar. Achei uma turma legal, muito doida aqui de Ramamatsu. Vamos conhecer a galera e conhecer o Rio Teiril. Um dos lugares bacanas de Ramamatsu no verão. Qual que é o seu nome? É Maicon. Maicon. É a primeira vez que você vem aqui? Vixe, aqui é várias vezes, velho. Todo final de semana. No calor, né? É, só no verão. É, acho que um mês e meio, dois vezes aí. E está sempre lotado aqui? Sempre lotado. Que horas você chegou aqui hoje? Eu cheguei seis horas da manhã. Porque oito horas já não consegue mais, né? Não. Nem tenta. Aí quem quiser vir aqui tem que vir bem cedo. Cedão. Chegar cinco da manhã é melhor ainda. Pega o melhor lugar. Pô, vem aí com a galera. A galera apresentou para mais o Rio. A gente está aí, né? Curtindo uma vinha com a família aí. Qual que é o seu nome? É Robert. E faz tempo que você mora aqui em Ramamatsu? Só quinze anos. Quinze anos aqui. Sempre, sempre, sempre. Cheio, lotado. Qual que é o seu nome? Vai, beleza. Olha o prego, ó. Vai, beleza. E aqui no Rio Tenil, tem lugar que você paga para parar o carro. E você paga para estacionar de 500 a Milão. Depende do estacionamento. E tem direito a usar. Banheiro. E tem churrasqueira para alugar. Tem algumas coisinhas. Agora, tem lugar que você não precisa pagar. Mas não tem banheiro, não tem nada. A galera vem em massa aqui, né? De Ramamatsu e vizinho. Tem gente de Toyohashi, Wata, Bukuroi. Venha conhecer quem não conhece, que é muito bacana o Rio de Tenil no verão. Essa é a base, como todos conhecem Ramamatsu. O Museu das Forças Aéreas da Defesa Japonesa. A Força Aérea de Ramamatsu foi estabelecida em 1925. E em 1999 foi construído esse museu de aviação bem no centro da base. E um museu gratuito. Qualquer um pode vir e visitar gratuitamente. E o mais legal daqui é que podemos usar a roupa dos pilotos gratuitamente. Para andar dentro do museu ou tirar fotos. Não só adulto, como crianças também. Venha conhecer. Muito, muito bacana. Essa é a famosa fábrica dedota de enguia. O Nagi Pai. É muito famosa aqui em Ramamatsu e é aberta ao público. Você entra gratuitamente das 9 às 4 da tarde. Para conhecer a fábrica e experimentar a torta gratuitamente. A torta de enguia nasceu em 1964 aqui em Ramamatsu. E se tornou muito famoso. É uma torta deliciosa. E é feito, ainda é feito, como antigamente. A mão, pelo confeiteiro, de um em um. Então, como é um segredo, eles não deixam ver. A gente vai visitar a fábrica. Aqui está o jumbão, a sequência para visitar. E o preparo, eles usam como um segredo. Então, eles só deixam ver a foto do preparo. Saindo do forno, as enguias passam por uma expressão rigorosa. Excluindo os que saem com rachadura e defeito. Vamos conhecer o Oto de Ramamatsu. É um pequeno aquário para estudo. Eles falam dos peixes que vivem aqui no lago Ramana. Também tem quadros explicativos de outros tipos de peixe, né? Então, é um lugar para as crianças virem brincar, se divertir e aprender ao mesmo tempo sobre as espécies de peixe que existem nas suas cidades de Ramamatsu. Aqui temos o tanque, um pequeno tanque do peixe unagi. Que você pode tocar e as crianças também podem tocar, passar a mão e pegar. Muito da hora. Para quem for vir visitar esse pequeno aquário, ele é pequeno mesmo, né? Não tem tanta coisa assim. Mas ele tem algumas atrações, como esse aquário aqui. O mergulhador entra para alimentar os peixes e a criança pode falar com ele através do comunicador. Mas só acontece no domingo. E como hoje é de semana, não vai ter como mostrar. Então, o legal é vir aqui no final de semana, no domingo, onde tem essas atrações. Não só essas atrações, como as crianças também podem alimentar um pequeno tubarão, uma arraia ou outros tipos de peixe. Mas apenas no domingo. Então, venha passear e conhecer esse aquário legal e divertido para as crianças. O Manacowarden Park é um parque bacana aqui da cidade de Ramamatsu, onde toda a família pode desfrutar. Tem lugar para as crianças, uma torre famosa. A gente pode subir, paga uma taxinha e ver todo o lago e o parque de Ramanaku. E lindas flores em todas as estações do ano. E de vez em quando, nos finais de semana, acontece eventos japoneses, como esse, e eventos brasileiros, como foi o da Feira da Oportunidade. Temos também, aqui em Ramamatsu, o Ramamatsu, que é um barco de passeio que está saindo. Vamos dar uma volta também para conhecer. Dando um passeio no iate, então. Um passeio da hora que se faz aqui no lago Ramana de Ramanaku, pegada ao Fawapak e ao Paruparo. Ele custa milão, mil ienes para adultos e quinhentos para crianças. São 30 minutos de passeio nesses horários que você vai encontrar no site. Veja direitinho no site todos os horários e valores. E, para quem quer um passeio mais longo, 70 minutos de passeio, 1500 adultos e 750 crianças. Esse é o zoológico de Ramamatsu. E logo que entramos, já temos a placa de boa vinda e é onde é para tirar foto. O zoológico de Ramamatsu foi o primeiro a ser construído na província de Shizuoka, em 1950. Tem cerca de 400 animais de 120 espécies. Vamos conhecer o Fawapak de Ramamatsu. O Fawapak tem cerca de 300 mil metros quadrados. E cerca de 3 mil espécies são cultivadas aqui. O Fawapak tem cerca de 400 mil metros quadrados. E esse show maravilhoso acontece de meia e meia hora. A partir da uma hora até as quatro horas. Então, quem vir na parte da tarde depois do almoço vai conseguir tirar foto e curtir esse show da água. Hoje estamos aqui no Ramanaku Kanzandi para ver os fogos artificiais que acontecem todos os anos em julho. É muito famoso. Onde milhares de visitantes vêm todos os anos fazer seu pedido colocando uma lanterna no lago. Transformando o lago de Ramamatsu num espetáculo com mais de duas mil lanternas. E para encerrar a noite, um show deslumbrante com a queima de fogos. Este é o festival Mikabi do lago Inohana. Que acontece a tarde inteira com vários eventos como taiko e danças. E também, várias bandas tocando muitas músicas. E a noite para encerrar, um show maravilhoso de queima de fogos no lago Inohana. E este é o melhor festival da cidade. O Matsuri do Taku. Festival das Pipas Gigantes. Nós somos aqui de Wata. A gente veio aqui visitar o Matsuri. É bem da hora mesmo. É diferente. As pipas são de corda. A gente está acostumado com linha. Mas é bem legal. Meu nome é Harrison. Eu sou aqui de Ramamatsu mesmo. E hoje está tendo o Ramamatsu Matsuri. A gente veio curtir aqui. Eu e minha namorada, que não quer aparecer. Porque ela está com muita vergonha. E tem uma galera. Está cheia de brasileiros aí também, curtindo. E está sendo divertido. Como todo ano é. Se você é de fora, mora longe. Pode vir para cá, que é diversão garantida. E no centro da cidade, a noitezinha, tem o desfile dos carros alegórico. Um festival de três dias. Ramamatsu Matsuri. É. Pucha, 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 pucha. Pucha, pucha. É. Tem que botar pro empalco. Uh. E o festival das pipas gigantes de Ramamatsu é tão famoso que tem seu próprio pavilhão. Falando das pipas e dos carros alegóricos. E aqui podemos ver como é feito os carretéis gigantes que usam nas pipas gigantes. E aqui temos a exibição dos tacos. Pipas gigantes. São mais de 174 pipas gigantes. Esse foi o resumo da cidade de Ramamatsu. Que é conhecido como a cidade dos brasileiros. Pois em Ramamatsu reside a maior comunidade brasileira do Japão. E como vimos, é cercado pelos quatro cantos por diferentes ambientes. O rio Tenryu. O lago Ramana. Oceano Pacífico. Alpes Sulinos. Acesse o portal Guia Canal Japão. E acesse a cidade de Ramamatsu. Para ver as matérias completas. Com mais informações. Dicas. E novas matérias. Novidades. No portal de Ramamatsu. Você fica por dentro. De tudo que há na cidade. O Guia Canal Japão é um portal feito com a ajuda da comunidade brasileira residente no Japão. Participe você também da comunidade Guia Canal Japão. Enviando informações, dicas ou vídeo de sua cidade. Enviando seu e-mail para comunidade arroba guiacanaljapão.com Contamos com a sua ajuda para construir o melhor portal brasileiro do Japão. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.